A mamãe vai dar uma torradinha pra você A e-mãe vai dar uma torrinha que eu sinto Eu sinto uma torrinha A Cô da Cô da Cô da Cô da Cô É uma torrinha que eu vou fazer Eu não me deixo A Cô da Cô da Cô da Cô Eu quero fazer Bicô da Cô da Cô Eu tenho um bố Eu tenho muita receita Tchau, tchau.